E gente, um problema recorrente nas cidades da região é aquela velha falta de respeito de quem tem terreno e deixa terrenos baldios sujos. Quem mora perto de um sem manutenção sabe como é difícil, sabe como é complicado enfrentar uma situação como essa. Em Prudente, mais de 4 mil notificações para donos de terrenos foram feitas ao longo de 2018. O detalhe é que muita gente nem liga para o documento e muitas vezes o problema não é resolvido. É por causa desse terreno baldio, bem ao lado da casa da Maria Aparecida, que ela perdeu a tranquilidade. Como é possível ver, o lugar vive sujo, cheio de entulho. Um atrativo para escorpiões. Perdi a quantidade de tanto que eu já tirei, né? Tipo, já levei na vigilância. Então, aí, quando eu acho, agora eu já mato porque eu vou levar onde? Quem também não aguenta mais é a cabeleireira Rita. Mesmo duas casas acima do terreno convive com o medo. E a gente tem medo porque a gente se pica dos animais, né? A gente tem animais também. As vizinhas já perderam as contas de quantas vezes denunciaram a situação de abandono. Cartinha da prefeitura, tem um monte aí, né? Assim que eles receberam a mesma notificação, só que providência mesmo. A prefeitura recebe, em média, 23 reclamações assim por dia. No primeiro semestre desse ano, foram 4.247 notificações por terrenos baldios. Os fiscais entram em ação assim que os chamados são recebidos pelo 156 ou pelo site. O fiscal responsável pelo setor da reclamação vai para a rua resolver com a equipe, tá? Seja problema de mato alto, entulho na calçada, falta de calçada, um reparo que precisa ser feito na calçada. Isso tudo o fiscal vai na rua e vai resolver. A gente vai notificar, tá? A partir do momento que a pessoa, o proprietário do imóvel, for notificado, ele vai ter o prazo estabelecido na lei para estar sanando a irregularidade. E a multa, para quem não faz a manutenção adequada nos terrenos, é bem salgada, viu? Para se ter ideia, nesse daqui, que tem pouco mais de 250 metros quadrados, o valor chega a quase 3 mil reais. Isso por conta do mato alto e da falta de calçada. Mas o proprietário parece que não está muito preocupado, não. Segundo a prefeitura, é a segunda vez que ele é autuado. De acordo com o executivo, ainda no primeiro semestre desse ano, foram mais de mil multas aplicadas, o que dá uma média de seis por dia. De acordo com o coordenador de fiscalização, nos casos mais graves de reincidência, a solução é acionar a justiça. Em casos mais extremos, assim, a gente passa para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, tá? Para ela tomar providências jurídicas. A prefeitura pode entrar nesses terrenos, Bruno? Pode fazer a limpeza desses terrenos? Não, ela não pode por se tratar de terreno particular. A partir do momento que ela é particular, a prefeitura não tem autorização para entrar e executar a limpeza. Para evitar problemas e incômodo aos vizinhos, os terrenos precisam estar como esse, roçado e com calçada. O que não pode é aproveitar o espaço vazio para jogar lixo, indevidamente. Aí é aquela coisa, todo mundo tem que ter consciência, né? Tem que ter consciência do ano do terreno, porque ele tem que fazer a manutenção. Não adianta você comprar um espaço, às vezes, para investir dinheiro, ou pensando no futuro, quando vai construir ali um imóvel, e largar lá. Achar que ele vai ser autolimpante, porque não é, né, minha gente? Tem que fazer, tem que roçar o terreno, tem que deixar cercado, muitas vezes, para evitar ali que as pessoas façam um outro desrespeito, que é o quê? Arremesso de lixo à distância. O povo para na calçada, pega ali a lata cheia de tranqueira e joga dentro do terreno. Vamos ter consciência, né? Muitas vezes as pessoas saem de um bairro e fazem um descarte irregular em outro, né? Quantas vezes já mostramos aí terrenos, lixões a céu aberto e irregulares por conta da falta de respeito das pessoas. Ou seja, tem que agir. Seis multas por dia e 24 notificações por dia, muita coisa. Muita coisa mesmo. Isso mostra que realmente as pessoas têm que colocar a mão na consciência. E claro, se nem no bolso, quando pega no bolso, está resolvendo, eu não sei mais o que faz, né? Então você tem que fazer a sua denúncia no 156. A gente foi atrás sobre esses casos que nós mostramos na reportagem. Aquele terreno que as duas moradoras reclamaram no comecinho da reportagem do Nakato. A Secretaria de Planejamento falou pra gente que o dono do terreno já foi notificado e já foi mutado e que mesmo assim não resolveu. Então a Prefeitura se comprometeu com o nosso SBT interior, que vai lá até quarta-feira para uma nova fiscalização, uma nova vistoria para verificar quais providências podem ser tomadas. Que vai lá até quarta-feira para a gente que está fazendo. Vamos lá.